o canal chacrajusto de volta aqui com mais um vídeo hoje vou mostrar para você que as minhocas artificiais que eu comprei parece que elas estão vivas olha só são idênticas as reais tá vendo na impressão que elas estão mexendo olha só elas são feito material e parecendo silicone muito resistente não apodrece não arrebenta fácil é muito forte olha só é idêntico minhoca real e eu consegui encontrar isso aí né porque dependendo aí a gente gosta de estar pescando com minhocas e dependendo da época do ano é muito difícil de estar encontrando a gente não encontra facilmente aí dependendo da localidade da região do brasil principalmente no frio elas desaparecem então eu comprei essas minhocas artificiais aqui que é ótimo para estar pescando elas têm um cheiro um aroma aí que só os peixes sentem que atrai os peixes pode ser até a noite mesmo e também pela aparência o peixe vê isso aqui ele já vai atrás com um louco para comer essas iscas aqui até o tamanho dela parece tamanho de uma minhoca de verdade olha só é muito macia olha parece ser de borracha dobra facilmente eu já postei um vídeo aí anteriormente né principalmente você que já inscrito já deve ter conferido sobre as larvas as brocas artificiais e hoje estou apresentando aqui as minhocas que também é muito bom para estar pescando principalmente lambari bagre mandi tilápia traíra qualquer tipo de peixe eu achei que não pode vir um bichinho inseto que já vai atrás então você quer o suficiente ideal para estar pescando elas dá para você utilizar várias vezes tranquilamente porque ela não solta fácil do anzol e o peixe não consegue comer ela facilmente porque ela é muito firme você prender ela bem lá no anzol ela não vai soltar então só se o peixe engolir mesmo e roubar o anzol com a isca e tudo aí você perde mas é muito baratinho isso aqui é um preço mínimo não sei se é 20 reais que eu comprei o centro é muita coisa um preço bem baixo aí dá para estar utilizando várias vezes aproximar aqui para você ver bem de pertinho olha só como parece uma minhoca de verdade então é isso aí mais um vídeo canal chakra justo hoje estou dando uma dica para você que gosta de fazer uma pescaria não tem tempo aí para estar procurando as iscas naturais só você comprar aí a isca artificial você vai pescar tranquilamente da mesma forma sem estar correndo atrás de iscas comprou coloca no pacotinho leva e é só pegar os peixes muito fácil se você gostou do vídeo deixa um like aí deixa um joinha para gente inscreva-se também no nosso canal aí só clicar em inscrever-se para você conferir os novos vídeos que a gente sempre está postando aqui eu vou te agradecer mais uma vez para assistir este vídeo com a gente já já eu posso mais algum aí tá legal obrigado aí até o próximo vídeo